Música Salve, salve galera azulina, salve família do Tudo Nosso Nada Deles Agora é virar o jogo, quarta-feira, baia e não, terceira fase da Copa do Brasil Jogo mais do que importante contra o Atlético Mineiro Time de primeira divisão, time de libertadores E vale 2 milhões e 700 mil reais Porém antes de falarmos do Atlético Mineiro Falar um pouquinho do jogo sobre ontem, CRB Empate em 2x2, Remo conseguiu trazer um ponto fora de casa Vejo assim como um ponto fora de casa Será muito importante lá na frente Ah, mas dava para trazer a vitória? Lógico que dava para trazer a vitória Isso é óbvio Porém se o Remo tivesse perdendo de 2x0 E fosse buscar o empate Seria o mesmo ponto no final Então o Remo bobeou ali no finalzinho Já dei minha opinião Bonamigo mais uma vez falhou nas suas substituições Não devemos jogar também todas as culpas para cima do Bonamigo Mas que sirva de exemplo mais uma vez Já que ele já errou contra a Turna Luz do Brasileiro Que fez com que a gente ficasse fora da final do Campeonato Paranense O Campeonato Paranense eu acho que mais fácil dos últimos tempos Demos no colo do vizinho Mas tudo bem, já passou Mas que sirva de lição Quarta-feira tem o Atlético Mineiro É um time de quilate superior ao clube do Remo em CRB Porém não é impossível E falando nisso Ainda há pouco o Fortaleza Com dois gols do ex-lateral direito do nosso vizinho Iago Pikachu Perdeu Dentro de casa para o Fortaleza 2x1 de virada Assisti todo o jogo para poder estar falando aqui com vocês Resultado injusto O Atlético Mineiro fez um gol de pênalti Onde não houve o pênalti Fortaleza atacou o segundo tempo todinho Merecia ganhar de 3x0 Vamos colocar aí 2x0 no mínimo Jogou muito melhor com o Atlético Mineiro Como eu sempre falo É difícil O Atlético é mais time, óbvio Mas não é lá todas essas Coca-Cola Atlético Mineiro Da forma que eu vi jogar hoje Da forma que eu vejo Eu venho observando Até mesmo na Libertadores Se continuar dessa maneira O Atlético Mineiro não vai conseguir ganhar Na campeonato brasileira Flamengo Palmeiras Tem mais time Até o próprio Internacional Joga um futebol Melhor Mais organizado Não vejo que o Cuca consiga Não está conseguindo extrair o máximo Do elenco do Atlético Mineiro Um elenco de mais de 12 milhões de reais Mas isso aí é problema deles, né? O nosso problema é com eles na quarta-feira Se eles vão ganhar ou não brasileiro É apenas uma visão minha Não vejo ainda o Atlético Mineiro preparado Para disputar um título brasileiro Eu acho que é muita Muita contratações caras Porém o time ainda assim Desorganizado dentro de campo Com muita qualidade, logicamente Vi o time pregado em campo No segundo tempo Cansado Ainda mais no sol de 11 horas da manhã Não é a mesma coisa do sol de Belém Mas é um sol que cartiga, claro Porém o Fortaleza conseguiu jogar nesse sol De uma forma mais objetiva De uma forma mais organizada E com a entrada lá do Pikachu Conseguiu surpreender o Atlético Mineiro Dentro do Mineirão E levando uma vitória E por que o Remo não pode jogar De igual para igual E quem sabe passar do Atlético Mineiro? Claro que sim Mas para isso Os jogadores têm que jogar Como jogaram com o vizinho Jogaram com o CSA Jogaram ontem com o CRB Minimizando o desejo na zaga Com a mesma marcação Mesma pegada Do primeiro tempo Desses três jogos Porém no segundo tempo Tem que ter a eficiência Lá na frente Seja quem vai entrar jogando Dioguinho Assim como o Thiago Estarão de volta amanhã Treinando junto com o elenco azulino Já serão reintegrados ao elenco Vão fazer Os treinamentos normais E já devem Pelo menos ir como opção no banco Pelo menos o Dioguinho Que a gente sabe que Foi o principal jogador do Remo No Campeonato Paraense E artilheiro do clube este ano Então Quem seja que for jogar Lá na frente Seja o Tocantins Seja o Jefferson Seja o Renan Gorn Seja o Dioguinho Quem entrar Tem que pegar a bola Na frente do gol E matar Porque ao contrário O Atlético Mineiro Não vai deixar de fazer E vai encaçapar a bola Na rede azulina O meio Já é dois Principalmente Tem que chamar responsabilidade É um jogador de passe E lançamentos diferenciados Que o clube do Remo tem Aliás É o único jogador Com extra capacidade No meio campo Por enquanto Já que Rafinha está E Eric Flores Porém normalmente São colocados na ponta Ou tem Rafinha estrela Jogando como ponta Não é a posição dele É um jogador Meio campo Ofensivo Não ponta ofensivo Então Que o Bonamigo Concerte Esses pequenos erros Que estão tendo Não vejo Colocar culpa Também só nos jogadores Tem que colocar a culpa Metade Metade Eu diria até que um pouquinho mais Sobre o Bonamigo Pelo resultado de empate De ontem Que não é ruim Para mim foi bom Comemorei Continuo comemorando E sei que lá na frente Vai fazer uma grande diferença Mas contra o Atlético É atrás Minimizar os erros Marcar no meio campo Primeiro e segundo tempo Substituir as peças certas Porque a gente sabe Que é impossível O Lucas e o Shoa Marcarem os 90 minutos Não tem pulmão que aguente Então que coloque O Vinicius Kiss Para jogar Que coloquem O Rafinha no lugar Do G2 Quando cansar Que mexa no ataque Mas mexa as posições Não mexa a parte tática Porque o Remo vira Uma bagunça só Começa muito bem o jogo Pressionando Para cima Bastante Infusivo nas suas coisas Mas aí depois Retrai E o Remo não sabe jogar Retrair Da forma do Remo jogar É uma forma ativa Não reativa Então que o Bonamigo Corrija isso Porque o jogo Está bem próximo Já é quarta-feira No Bainão É na parte da noite E que o Remo Vai para cima Joga da forma Que tem que jogar E quando chegar Ali perto da grande área Da pequena área É matar o jogo É fazer gol Porque caso contrário Como eu falei O Atlético vai lá E vai matar também E voltando para a parte Do Campeonato Brasileiro O Remo jogar sábado Às 19h No Bainão Contra o Brasil de Pelotas Como eu falei Em vídeos anteriores É um time que Até então Se não reforçar Vai lutar Para não cair É um time Que eu vejo Com poucas qualidades Do gol Ao ponto à esquerda Não vejo Muitas coisas Empatou Dentro de casa Com o Londrina Num jogo Feio de se ver Um jogo Que tem o calo nos olhos Porém com o tempo Eles vão Se reforçando Vão melhorando Quem sabe aí Tem essa tendência Então com o Remo Ganha esse jogo No sábado O Remo tem A obrigação total De ganhar Assim como o CRB Tinha a obrigação De ganhar ontem E não conseguiu O Remo trouxe um ponto Agora o Remo Não pode fazer O que o CRB fez Que é empatado Antes de casa Então tem que jogar Sábado Da mesma forma Que vem jogando Só minimizando os erros E trocando as peças Certas no momento certo E no segundo tempo Melhorando Ou continuando Da forma que joga No primeiro O Remo vai conseguir Ganhar os seus jogos Dentro de casa Vai conseguir Buscar pontos Fora de casa Seja empate Seja vitória Lógico Vai chegar uma hora Que o Remo Vai empatar Vai perder Dentro do Bairão Esperamos que não Mas vai chegar uma hora Que é inevitável No mínimo O Remo empatar Série B Ela é muito nivelada Nivelada por aqui Pelo meio mesmo Tem dois ou três times Que distorram Para baixo Que para mim Um desses É o Brasil de Pelotas Que o Remo Vai enfrentar Com todo respeito Mas é a opinião Agora sincera Inha mesmo Fazendo uma análise Do time Não como torcedor Quem acompanha o canal Sabe A gente faz uma análise Do time Não uma análise Como torcedor Mas sim aqui Muito coerente Sem deixar A razão Sim com a razão Sem deixar o coração Mandar na nossa análise E o lado torcedor Então eu vejo O Brasil de Pelotas Um desses times Que estão abaixo Da qualidade E não vejo Um time muito superior Não Acompanhei Praticamente todos os jogos Ainda pouco Brusque 2 Em cima da Ponte Preta Ponte Preta 1 Brusque 2 Campo lá Muito ruim Muito parecido Com o do Vila Nova Campo esse Que não tinha nem iluminação Segundo o comentarista Da Sport TV Na verdade tem Iluminação Porém não está 100% Se fosse no Bainão Seria a mesma coisa? Aí era a vistoria Porque não podia jogar Porque não podia jogar De manhã Porque a Sport TV Ia transmitir à noite Então eu vejo isso Muito como preconceito Ainda para a questão do Norte Mas o Remo vai mostrar Que dentro de campo É diferente Que não tem preconceito Que não tem Norte Que não tem nada E vai para cima Que o Atlético Venha para cá De salto alto Como o Remo foi Contra a Tuna Que venha com Os seus 5 ou 6 desfalques Nos vídeos Durante a semana E segunda, terça Até mesmo no pré-jogo De quarta-feira A gente vai falar Com os seus 3 desfalques Até porque Não tem 100% De certeza Das informações Mas acredito Que até segunda Ou no máximo Na terça Que é quando O Atlético Mineiro Viajará De BH Para Belém Já terão jogadores Que vão desembarcar No aeroporto de Belém A gente vai ter a relação Para passar para vocês Quem não veio E a gente vai ter Mais ou menos ideia Mas pelo que a gente ouve Nas redes sociais Desculpa Nas rádios De Minas Gerais Ou vê Nas redes sociais É que de 5 ou 6 jogadores Não irão vir a Belém E pelo time Estar cansado Pelo que demonstrou Hoje no jogo Com Fortaleza Acredito também Que devem poupar Mais um dos jogadores Isso é muito bom Para o Remo Ah, mas o Atlético Tem um elenco Claro que tem um elenco Muito bom Mas com certeza Os que já estão No banco de reserva Ou são terceira opção Não são igual Os primeiros jogadores Ou os jogadores Titulares do clube Que entraram hoje Contra o Fortaleza E entraram também Nos jogos anteriores Da Libertadores E devem entrar Futuramente Nos jogos Do Campeonato Brasileiro Da Série A Então é isso galera Não esquecendo Pousada Sol e Lua Em Cotijuba Na bela Ia de Cotijuba Na Praia Vai Quem Quer Do amigo Arilson Quem quiser Aqui embaixo O número dele É só entrar em contato Quartos simples Quartos com ar condicionado Preços que cabem No seu bolso Café da manhã grátis Quem quiser ir para lá É só ligar Arilson aqui embaixo Fique à vontade Nosso novo patrocinador Então fique com Deus Bom domingo Vamos virar a chave Agora nós estamos Em duas competições Do nível mais difícil Que existe no Brasil Um dos níveis Mais difíceis que existe No Brasil Série B E Copa do Brasil Por que não pensar Em avançar para as otávias De finais E conseguir mais 2.700.000 Que vai ser muito importante Para o nosso clube Durante essa Campanha de 2021 Tá galera E sábado que vem A gente muda o chip Mais uma vez E vamos falar tudo Sobre o Brasil De pelotas Tá galera Então um abraço Fico com Deus Feliz domingo E fui Tudo nosso Nada deles Valeu galera